Eu vejo que o Brasil, não só o mercado fitness, a minha percepção é que o Brasil está num momento muito bom. Então, o cenário econômico como um todo está muito positivo e o fitness, obviamente, vai ter um posicionamento bastante diferenciado nos próximos 4, 5 anos. A consciência, a educação em termos da atividade física se melhorou e, consequentemente, o mercado vem evoluindo bastante. Precisa ter uma evolução do ponto de vista de gestão. O nosso negócio ainda é conduzido da forma dos primórdios dentro da administração. Os conceitos de gestão são os conceitos ainda muito básicos. Então, eu vejo que o nosso setor tem muito e muito a evoluir. O grande diferencial competitivo das organizações do século XXI é o nível de conteúdo, o nível de capacidade que as pessoas trazem com elas. Então, as organizações podem ter as melhores instalações, as melhores máquinas de musculação, mas se ela não tiver gente, não funciona. Então, gente é o principal fator de busca da gestão. A atuação hoje é desenvolver competências, desenvolver qualidade de conhecimento, desenvolver performance de pessoas. E para que isso aconteça, os processos de gestão têm que estar focados nos valores humanos. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem, em algum momento, me dar a honra de visitar meu site, jorgegonçalves.com.br Então, lá você tem as plataformas para o Facebook, Twitter, enfim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um grande prazer estar aqui. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto